E isso também foi um pedido delas, faz a borboleta, faz a borboleta, então vamos fazer a borboleta hoje, tá bom? Filó, a borboleta vai voar hoje? Ah, vai, tá, vai, você... Filó, se o povo compartilhar bastante, se tiver bastante compartilhamento, eu vou contar um segredo teu. Pode contar? No final da live? No final da live eu vou contar aquele segredo lá, que eu sempre brinco com você. Ah, tá. O segredo, gente. Você já sabe qual é? Já sei, já sei, já sei. Vou poder contar? Vou poder contar? Pode, pode. Você tem certeza? Mas daí a live só vai poder acabar depois da meia-noite, pra eu contar. Nossa! É inapropriado, é inapropriado. Não, não, pode contar de boa. Vamos rir, minha gente, e aprender artesanato hoje aqui, né, Filó? Oi? Nós vamos rir e aprender artesanato hoje aqui. Sim, com certeza. Porque, ó, artesanato é divertimento, é assim, traz um retorno, traz um benefício em tudo quanto é área. Em tudo quanto é área, eu falo. É uma... Em todos os aspectos, né? Isso, em todos os aspectos. Emocional, físico. Emocional, físico. É, financeiro, tudo. É pro corpo, pra alma. É, porque mexer com o corpo, meu Deus do céu. Você tá mexendo com a alegria, com a arte, né? Verdade. E como um ser feliz, né? É verdade. Corboleta, então... Ô, Filó, olha só. Olha só o que eu preparei que vai aparecer aí na tela, ó. Você tá conseguindo ler? Pamela, lê pra ela aí, ó. Não, ela não consegue, tá virando pra ela. Lê pra ela aí, ó. Qual será o segredo da Filó? Qual será o segredo da Filó? Olha que suspense. Olha que suspense, Filó. Gente, eu não sei o que você vê do que é. Tá indo, tô curioso aqui. No final da live, nós vamos contar. No final da live, vamos contar. O pessoal que tá acompanhando aqui... Não, não mostra, não mostra, não mostra, não mostra. Não mostra ainda, não mostra. Não mostra nada. Não mostra nada. Não mostra, vocês vão acabar com a minha audiência. A gente tem que segurar até o final. A gente tem que segurar o povo até o final, entendeu? Tá, 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 tá. No final da live, a gente vai contar. Mas, tá. Mas o Filó, você não vai ficar brava comigo, não, né? Eu não dá pro Jélio. Por que que eu vou ficar brava com você? Eu sei que é uma coisa muito pessoal, que você me confidencializou uma vez. Então, eu sei que você nunca falou isso em público, né? Não, nunca falei. Nunca falou. Só falei pra você. Então tá. Então... Vamos fazer a maior suspície. Eu sei o que que é. Você sabe o que que é. Você sabe o que que é. Porque nós é parte, né? Tamo junto e misturado, entendeu? Então tá. Filó, aguarde, gente. Aguarde que no final nós vamos trazer aqui essa notícia pra todos vocês. Certo? Filó, vamos mandar beijos aqui, ó. A Pris... Coloca a cidade, gente. O estado de onde vocês estão acompanhando. A Pris Gil Marques. Amo esse trabalho. Boboletas encantam. Sou chonada em suas pinturas. Que que é chonada? Ela é apaixonada. 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 É. Apaixonada. Mãos de fada ela tá colocando aqui, Filó. E a... Da onde que ela é, Rogério? Ela não colocou. Coloca aí. A Luiz Bolete tá aqui com a gente, nosso querido amigo. Que é o meu querido? Meu meu mano, Luiz Bolete. Ó, segunda-feira... Segunda-feira que vem é ele aqui na nossa live. Você assiste, Filó? Não vou perder. Não vou perder. Então tá. Não manda um pedido. Aliás, deixa eu passar a programação. Hoje é você, dessa semana. Hoje é você. Amanhã é Vitória Quintal. Sim. Na quarta é a Mara da Santa Fé. E na quinta é a Silvinha Lacerda com o Lopoli da Fedrigoni, viu? Tá. Mamico tá falando. Esses dois juntos é um perigo, Filó. Ui. Quem falou? Amor Mico. Amor Mico. Faz o ui aí, Filó. Ui, Amor Mico. Ui, Amor Mico. Não dá nada. Nada. E nada. Não dá nada, Amor Mico. Não dá nada mais dois. Coloca aí, gente. A cidade e o estado de onde vocês estão acompanhando. Ana Lúcia é de Bauru, São Paulo. Obrigado por partilhar com tanto carinho o seu trabalho. A Tânia Almeida de São Paulo. Ah, a Pris Gil. Pris Gil. É de Rondônia. Amo a gente. Olha. Beijo pra Rondônia. Beijo pra ela. Filó, nós estamos chegando lá longe, hein? A Dilma Oliva. Qual o segredo da Filó? Sete Lagoas, Minas Gerais. Se vocês quiserem colocar aqui a sugestão, eu quero ver alguém adivinhar. Qual o segredo da Filó? Querida. Beijão, Rosa. Ela diz que adora. Beijo novo. Adora minha live e alegria, viu? Obrigada. Beijo pra você, Rosa. Vão colocando aí a cidade e o estado, porque a Filó vai começar agora a grande pintura em tecido, certo, Filó? Certo. Filó, você pode falar a fralda que você utiliza, que é da Kramer. Nós não vamos fazer propaganda, mas nós já estamos falando, certo? Tá. Nós não vamos fazer propaganda, mas só pra mostrar. E eu não... Ô, Pamela, você que é a nossa diretora hoje, nos ajude... Ai, eu sou a diretora que chique. Nos ajude a lembrar de mostrar as apostilas da Filó, tá? Combinado. Que eu quero já mostrar as apostilas da Filó. Mostra aí, Filó, que fralda é essa aí? É a Kramer. A Kramer Luxo Pit Board, tá bom? Ela tem uma faixa com 15 centímetros de verdura. Vem cinco fraldas na caixinha e ela tá com o fio bem melhor. Tem alunas que já falam pra mim, não, ela mudou, mudou, gente. Ela mudou. A faixa aumentou com 15 centímetros, voltou pra caixinha e o fio lá em cima dela também melhorou. Aqui tá falando, ó, 52 fios. Ela tem uma... Aqui, nessa parte de cima do ar de bando. É. E ela tava um pouco mais fina. E agora ela voltou pros 52. Tá bom? Perfeito. Vem cinco na caixinha, né? Isso, vem cinco na caixinha. Tá bom? Perfeito, Filó. Vamos começar, então? Vamos começar. Vamos. Vamos lá. Então, vamos. Vamos pegar a misturinha, né, Rogério? Misturinha. Fala da misturinha, Filó. Aqui, misturinha. O que é que ela precisa? Olha aqui, Rogério. Eu tenho ela pronta agora, ó. Então, como que ela vai fazer? Ela vai pegar um pote desse tamanho, assim, mais ou menos, e ela vai colocar tudo novo aqui dentro, uma tinta branca de tecido, um branco metálico, um clareador em color e duas tampinhas do aquarelo assim, aqui, ó. Tá? Aí ela fala, mas qual tampinha? Essa tampinha aqui da tinta, gente, ó. Nessa duas tampinhas do aquarelo, coloque tudo aqui dentro, vai misturar, ela vai ficar quase cheia nesse potinho. Misturou bem, ela vai pegar um potinho desse pequeno que tá vazio, ela vai pôr aqui dentro. Isso, tampa esse e guarda. Quando ela quiser, ela já tem pronta lá. Pra abastecer, né? Mas ela vai abrindo o potinho pequeno pra não endurecer. Pra não endurecer, tá bom? Perfeito. E o aquarelo, elas me perguntam, pra que serve o aquarelo? Aquarela Silk da Acrylex, minha grande parceira. Eu tenho o maior orgulho de falar dessa empresa. Se você me permite, Filó, toda terça-feira, às duas horas da tarde, tem live no canal do YouTube da Acrylex. Amanhã tem semana, toda terça-feira, às duas horas, com grandes artistas. Fica o convite aí pro pessoal assistir, tá? Bom, o que o Alex achou, né? Achou. Pronto, então vamos lá. A proposta dessa borboleta aqui, eu vou fazer ela na cor flor de malva. Vou colocar a mora. E pra dar uma profundidade, eu vou usar uva. Tá bom? Tá. Então vamos lá? Vamos começar? Ô, Filó, manda um beijo pra minha tia, Vera Valiante. Ela tá assistindo. Tia, beijo, saudades. Manda beijo aí, Filó. Beijo, tia do Rô. Se é tia do Rô, é minha tia também. Vamos lá pintar então, Rô? Vamos lá. Então vamos. Vamos lá. Mamico disse que vai sair pintura. Você vai ver, Mamico. Que lindo que vai ficar. Você colocou numa base, Filó? Oi? Você colocou numa placa. Eu sempre te lembro isso, né? Isso. Isso, Rogério. Peraí que eu vou te falar. Só um minuto. Vai ficar uma placa, com cola permanente, né? Certo. Peraí, vou tirar aqui, ó. Olha lá, placa, cola permanente, aqui, um tecido em cima da placa e a fralda em cima, ó, tá vendo? Aí você vem com a fralda. Não prende a fralda em nada, gente, porque é um tecido tão delicado, se eu ficar prendendo, ela pode desfiar, não coloque ela por baixo da tábua também, pra não sujar, tá? Não se lava a fralda antes de pintar. Tem que deixar ela com essa gominha dela mesma. Não se lava pra pintar e também não se lava a peça pra entregar, porque senão ela fica com cara de peça usada, né? Então, por isso de tomar cuidado pra fazer, pra não borrar, não sujar nada, tá bom? Então, sempre bom ter esse godezinho do lado, pra proteger, né? Pra não colocar a tampinha direto. E aí a gente vai começar. Então, eu vou começar por essa borboleta aqui, ó. Eu vou fazer assim, eu venho com a misturinha. Olha. Tinta com a tecida da Acrylex. Isso. Toda a misturinha é feita com a tinta de tecido da Acrylex. Tá? Olha. Aqui. Então, eu não passo todo, ó. Por que da misturinha? Muitas me perguntam. É pra deslizar melhor na fralda, gente. Porque senão ela não... A tinta, ela tem uma espessura que pro tecido da fralda, ela tem que ser mais diluída. Porque o tecido da fralda é mais delicado, né, Filó? Isso. Exatamente, ó. E também pra não ficar grossa, né? Aquela coisa seca. Isso. Exatamente, Rogério. Ó, aonde eu parei com o branco, eu já peguei o flor de malva aqui, ó. E já passo pra não ficar aquela divisão. Certo. Vem aqui, encosto, e volto pra cá. Quer ver? Volto aqui em cima. Aqui. Ó. O que tá é muito gostoso, né, Rogério? Muito bom. É maravilhoso, né, Filó? Ainda mais nesses tempos em que estamos, é uma terapia, não? Sim, verdade, Rogério. Verdade. Porque tá difícil, mas não é impossível de você mudar um pouco a história, né, Lúcia? Exatamente. Vamos fazer artesanato. Vamos fazer artesanato. Vamos se ocupar. Vamos se divertir. Se cuidando, né? Verdade. Ô, Filó, minha mãe chegou a fazer aula contigo? Sua mãe fez. Lá em Campinas? Aqui em Campinas, exatamente. Aí em Campinas, né, que você tá em Campinas. Aqui em Campinas, é. Sua mãe fez. E ela era uma boa aluna, Filó? Fala a verdade. Mãe, ótima aluna. Não é porque é sua mãe, não. Mas sua mãe era uma boa aluna. E aplicada. Aplicada, né? Aplicada. Pegou bem o jeito. Ela vinha, ela me trazia marmitinha. Eita coisa boa. Que coisa boa, hein, Filó? É. Você sabe o que eu gosto muito? E uma vez ela me trouxe. Hã? E eu amo torresmo. Ah! E ela não sabia. Eu acho que ela trouxe assim. E aí ela me trouxe. E tava bom, Filó? Tava. Então, quem quiser agradar a Filó, manda torresmo pra Filó, hein? É, não pode muito, Rogério. Já com esse negócio da pandemia, a gente tá em casa e tá engordando, né? Verdade. Verdade, Filó. Verdade. Você tomar cuidado, né, Rogério? É verdade. Filó, você usa aí um pincel trabalhado, pincel chato. Esse pincel aqui é um pincel de carro amarelo. E ele já vem assim, ó. É o língua de gato? É o língua de gato. É. Ah, tá. Ele já vem assim, ó, tá? A referência dele é 4x4, tá? De condor, né? É. 4x4. Olha, então eu passei a flor de malva, daí eu peguei o amora. É amora, é isso? Deixa eu ver se é amora, meu Rogério. Amora. Tem uma profundidade aqui. E eu vou pegar mais um pouquinho aqui na lateral e eu vou passar aqui, ó. Só que ainda eu quero uma outra profundidade nela. Só que eu vou começar a mexer na outra, na outra parte da borboleta, pra depois eu voltar ali pra dar uma escurecida nela melhor. Pra dar mais... Ela ganha mais volume, tá? Tá. Então eu vou pegar o branco aqui novamente, que é a misturinha. Quando eu falo do branco, é a misturinha. Tem dúvidas aí? Tem. A Yolanda Matos tá perguntando se você risca as borboletas bem rente a faixinha, bem baixo. Aproveita também e falar como que você faz a transferência do risco, quiló. Isso! É mesmo, Rogério. Sabe como que é feito isso? A gente tem que pegar, olha, a faixa aqui da fralda, ó. Aqui, se você vir aqui, aqui, daqui pra cima é a faixa. Certo. É os 15 centímetros dela do printboard. Tá. O que que você faz pra você não descer o risco? Passa um lápis, ó. Pode ver que tem um lápis aqui. Aqui e lá na outra ponta. Aí eu vou pegar o risco, eu vou posicionar o risco aqui em cima. E vou medir. Se aqui na lateral deu três dedos, lá na outra lateral também tem que dar três. Três aqui na margulha, né? É. Aqui, ó. Três aqui e três do lado de lá. Certo. Ele vai ficar bem rente aqui no começo da faixa printboard. Pra mim aproveitar bem ela. Se é um risco maior, né? Também acaba subindo mais. Então eu deixo ela, eu faço essa marcação com o lápis, riscou, aliás, posiciono o risco, pego o carbono, que o carbono no caso é o carbono contínuo, coloco embaixo, dá uma alfinetada. Quem não tem muita segurança, alfineta o risco aqui num canto e no outro. Coloca o carbono e risca. Tem pessoas que tem a possibilidade, tem mais, assim, facilidade que colocar o risco embaixo da fralda e pôr a fralda em cima do risco e riscar. Também dá certo. Mas pra quem tem mais, assim, que mexe mais com a fralda e já trabalha um tempo com ela, aí dá pra fazer. Mas quem vai começar, eu indico, é esse jeito aqui, ó. De riscar, comarcar, posicionar e com o carbono. Ah, o risco e o carbono mesmo, né? É mais, mais, principalmente alfinetada. É, eu vou dar uma dica, Rogério. Já. Carbono vermelho? Não. Carbono preto? Não. Amarelo? Carbono azul escuro? Não. Tudo mancha, Rogério. O amarelo tem gente que fala que usa, mas é bem clarinho, né? É muito clarinho, depois fica, e assim mesmo aparece um pouco. Então não é bom. O bom é aquele carbono, o antigo de nota fiscal. Aquele carbono que era de computador, esse carbono que é bom. Mas daí ainda acha pra comprar? É pra comprar. A gente já foi atrás, assim, de milhares pra Calunga, tudo, mas não acha. Dá uma pesquisadinha, gente. Carbono contínuo é o nome. Carbono contínuo, é isso? Contínuo. Isso. Sabe onde que acha isso, Rogério? Você vai dar risada. Uma vez eu tava comprando bordado em São Paulo, e bem, tava perto do caixa, assim, ó. O lixinho do caixa tinha muito desse carbono. E não tava amassado. Porque é papel, né? É aquele carbono de nota fiscal, sabe? Sei, sei. É aquele barco que é bom. Aí, meu rapaz, não tava nem amassado, era só papel que tinha. Aí, eu falei, olha, carbono contínuo. Eu tenho porque eu ganhei uma vez um rapaz que trabalhava em banco, me deu. Depois, uma outra moça também, que eu conheci também, que trabalhava no banco também, acabou me dando. Mas, pra comprar, eu não sei. Mas, eu acho que em São Paulo, deve achar assim. É esse o melhor que tem. Ele não mancha. Ele é um carbono mais leve. Solta a tinta. Tá? Perfeito. Isso. E agora, Filó? Pronto. Então, vamos pegar esse outro lado aqui da borboleta. Augusto Aguirre tá aqui assistindo com a gente, viu? Querido artista talentoso, Augusto Aguirre. Tá? Tá assistindo a gente aqui. Do Paraná. Do Paraná. Lá da Condor. Nossa! Lá da Condor? Lá da Condor? É. Ah, meu braço pra ele. Querido, querido Augusto. Amo Augusto! Agora é agora. Eita, Filó! Não sei que mesmo. Um abraço pro Augusto. Olha. Aí sim, legal, né? Que tá acompanhando. Aí eu venho, olha. Venho puxando. Eu cuido aqui primeiro, Rogério, que tá a divisão do branco e onde eu vou entrar com a cor. Porque se eu fizer aqui primeiro, vai manchar. Vai ficar uma divisão. Então, eu cuidando assim primeiro, ó. Não vai ter perigo de ficar uma divisão entre branco e cor, tá? Tá. Aí eu venho aqui, ó. Venho. Dou uma profundidade aqui. Já venho com o tom mais escuro. Olha. Aqui. E puxa. Pronto. Olha que lindo. Tava um pouco. E fralda, tem que enxugar bem o pincel, viu? Porque é um tecido muito fino. Às vezes a água para aqui, né? Então, tem que sempre enxugar bem. Vou fazer aqui a lateral. E venho puxando. Olha lá. Vou fechar a porta. Quem que tá na academia aí, Filó? A gente vai encostar a porta. A gente vai encostar a porta. O pessoal tá fazendo o dia típico aqui pelo Zoom também. Ah, é tudo junto aí, é isso? Meu filho. Ah, o filho. Eles tão fazendo lá o alongamento, não sei. Daqui a pouco nós vamos pra aula junto com eles, então. Vamos fazer junto. Terminando o artesanato, gente. Exercício, hein? Exercício. Vamos exercitar aí pra tirar a preguiça dessa quarentena. Filó, pessoal que tá chegando aí, coloca, por favor, a cidade e o estado de onde vocês estão nos acompanhando. Ah, o pessoal que tá chegando, vai mandando. É tão gostoso, né, saber de onde o pessoal tá falando. É, então. Tem que ir em qualquer lugar. Coloca aí que daí a gente fala. Tem bastante gente, Rogério? Tem. Ô, muita gente acompanhando o Brasil todo e até do mundo, né? Coloca aí a cidade, gente, que eu vou lendo pra Filó aqui. E se tiver dúvida, vai mandando também. A Ivanilda Alves. Filó sempre arrasando nas suas pinturas. Beijos, minha querida amiga. Obrigado, beijo pra ela. Ó, tô. Agora eu vou passar. Filó, Filó, você tá diferente, hein, Filó. Por quê? Eu acho que tem a ver com o seu segredo. Vamos lá. O que você vai fazer agora, Filó? Vamos lá. Estou dando a profundidade aqui, Rogério, olha. Como é que você faz? Um tom mais escuro. Você pegou um tom mais escuro. Isso, eu peguei esse tom agora de uva, tá? Uma. Então, e aí, olha, eu mudei um pouco o pincel. Peguei a referência 4, 2, 1. Ele já vem assim, tá bom? Com a cerda mais curtinha e já preparado pra fralda também. Aí, com a mão leve, pincel em pé, ó. Sem colocar muita tinta e puxo. Tá? Vou pro outro lado, ó. Vou dar a profundidade aqui novamente. Olha. E vou puxando. Filó, a Silvia Reis é de Caçapava, interior de São Paulo. A Yolanda Marques é de Lençóis Paulista, São Paulo. Onde... Lençóis Paulista? Olha só. Lenira Arruda é de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. A Marilsa de Jesus é de Pindamonhongaba, interior de São Paulo, região do Vale do Paraíba. Isso. A Sofia Ibner é de Marília. A Sônia Moura é de Praia Grande, Baixada Santista. A Sandra Helena é de São Paulo. E daqui a pouco eu leio mais. Tá. Beleza. Um beijo pra elas. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Legal, ó. Quando vai desmarcar, Rogério, que a gente fala, não é colocar mais tinta, não é? Então eu vou tirar essa dúvida delas. Por exemplo, tá manchado. Lava o pincel, enxuga o pincel. E ó, o pincel limpou. Olha. Uau. Vai esfumaçando. Vai esfumaçando, ó. Tá? Demais. Vamos fazer essa parte de baixo. Quer ver? Pra mostrar que com esse pincel aqui também, ele é muito gostoso trabalhar com ele também. Quer ver? Bom. Vem aqui. Estão curiosas aí com o meu segredo, Rogério? Olha, ninguém tá comentando, Filó. Ninguém tá comentando, então vamos dar o perdido. Vamos dar o perdido, Filó. Deixa quieto. A Mari Lúcia Rodrigues é do Rio de Janeiro. A Marildes é... Filó, que saudades de você. Ela é de Jequié, na Bahia. É, eu conheço a Marildes. Marildes pinta Rogério, que é um show. Ela veio do meu aniversário, de 60 anos. Um beijo pra você, Marildes. Puxa, Filó, eu perdi essa festona, né? Você perdeu, você perdeu. Eu ganhei um jogo de glória dela, lindo. Eu não lembro porque eu não pude ir. Aconteceu alguma coisa. Porque no outro dia era o Dia dos Pais. Ah, é? É. Eu fui na véspera do Dia dos Pais. Eu tinha vindo viajar? Isso. Isso mesmo. Ah. Mas também eu fiquei sabendo o que aconteceu lá. no teu aniversário, de 60 anos. Nossa, foi um show. Não. Mas não pode contar, não. Não pode contar. Foi um show. Uma surpresa que eu não esperava. Quem que fez essa surpresa pra você, Filó? A minha irmã. Ah, sua irmã. É, uma das... Quem fez, quem organizou uma festa foi minha irmã Cassula, Regina. E a outra, ela não contava o que ela ia fazer. Ela só fiquei sabendo no dia. Nossa, pra mim, foi uma surpresa e tanta. Porque eu não esperava. Eu vou contar pra mulherada, que deve estar curiosa. Conta. Não contava? Pode. Se você quiser contar, pode contar. Pode contar, Rogério? Pode. Pode, Rogério? Eu ganhei, gente, um Google Boy vestido de bombeiro. Vocês têm noção do que é isso? Eu fazia assim, eu falei, ui, ui, que tudo. O mocinho, Rogério. O mocinho, um tanquinho, Rogério. Vocês têm noção, Rogério? As minhas amigas da artesanato, tudo que tava, mamico tava na minha festa. Mamico tava. Mamico até... A mamica até abriu os olhos, né? Mamico até abriu os olhos, a mamica até abriu os olhos, a mamica até abriu os olhos, o Tita tava na festa. Eu falo pra ela, o Tita tava, eu falo assim, é o Tita ou é o... como que ele chama ele? O José ou o quê? Ah, não sei, eu conheço como o Tita. Como o Tita, mas é? Então eu falo, é o Tita ou é o José? Ah, esqueci o nome dele agora, perdão. O nome certinho. É, o nome certinho dele. Ah, que nome dele. Luiz Moreira tava, o Irã tava, o Sousa Mazzon... É todo o pessoal do Crate, né? Hã? É todo o pessoal do Crate, né? Tudo o pessoal do Crate, exatamente. Vamos dar um abraço pro pessoal do Crate. Isso, um abraço pro pessoal. Ô Filó... A gente compartilhou com eles lá, que a gente tava... Compartilhou, né? Compartilhamos, é. Vocês ainda tão fazendo aquelas lives do Crate ou ainda não? Já foi? Já foi, já acabou, mas foi muito bom, viu? Filó, esse aí, repete as cores que você fez, essa uva. É, eu comecei com a, com a cor flor de malva, que é mais clarinha, depois eu pus a amora, a intermediária, né? E pus a uva pra dar uma profundidade, tá bom? Beleza. E usei a misturinha. Ótimo, Filó. São as coisas... Pode colocar, a cor que colocar nela fica muito bonita. Fica, né? Mas sempre assim, três cores funcionando juntos, né? Isso. Três tons. Então, o que você colocar nela, ela fica bonita. Perfeito. Você vai ver a hora de colocar o stencil, que bonita que vai ficar. Vai, né? Então eu vou fazer um pouco mais dessa, daí eu vou explicar um pouco como que é feita essas voltinhas aqui, ó. Tá? Tá. Porque tem, elas tem muita dúvida. Nós estamos vendo aí, ó, a foto também da peça, aqui no vídeo. Cláudia Maria, tá dando boa noite. Ô, Claudinha! Ô, Claudinha! Um beijo, Cláudia! Claudinha, vamos fazer semana que vem uma live, Claudinha. Tô com saudade de você, dá boas risadas também. Como eu me divirto com vocês, viu, Filó? É, a Claudinha também é uma excelente pessoa. Ela é divertida também. Ô, Filó! Um beijo, Cláudia! Filó, manda um beijo pra minha sogra pra eu fazer uma moral aqui, a Vera, lá de São Vicente. Vai, Filó! Um beijo! Porque ela chama a Vera. Um beijo, Vera! Um beijo pra você, Vera! Muito obrigada! Ela tava na festa, não tava? Tava, tava. Eu lembro dela. Ó lá! Filó Frigo hoje colocando a borboleta pra voar. Ah, Rogério! Rogério, eu tô vendo que você vai contar o segredo. Não tem jeito, Rogério. Não, Filó, não vou não, Filó. Não vou contar, não. Não, não vou não. Não vou não, Filó. Esse segredo eu vou guardar pra mim. Só eu sei, né? Só eu sei, né, Filó? Só você. Não, então eu vou guardar, Filó. Vou guardar. Você vai guardar, Rogério? Vou guardar. Você contei porque eu confiei, né, Rogério? É lógico. Com certeza. Mas eu vou contar uma história no final. No final eu vou contar uma história. Isso. Pronto. Quanto tempo que eu não vou ficar aqui, Rogério? São três horas e meia de live, Filó. Você tá brincando comigo, Rogério. Não, é daqui... Mas 15 minutos já acabou, Filó. Não, pode ficar um tempo que você achar que é necessário, mas não vai ficar. Olha, a Marildes disse... Mas tá passando um estêncil, né? É, quando o estêncil tá... Ó, a Marildes disse que o seu segredo está a deixando mais jovem. Alô? A Marildes. A Marildes? Ah, entendi. Ela acertou. Eu vou falar, aguenta aí, aguenta aí que eu vou contar. Ela acertou. Ela? Ela acertou. Ela já acertou. É, ela acertou. Sem contar. Ela já sabe. Nossa, faz tempo que eu não conversei com ela. Não, mas ela é tua amiga, ela olhou nos teus olhos e já viu, Filó. Ô, Filó, vamos parar pra furar, vamos voltar a aprender aí, vai. Eu fico... Ó, ui! Ó, a Ana Glace tá aqui, lá de São Gonçalo, é minha amiga, querida. Ela diz, preciso aprender essa pintura nas fraldinhas pra quando tiver minhas netas. Ah, pintar pros neto é bom, hein? Pintar pros neto é bom, gente. Foi assim que tudo começou, né? É, exatamente. Pronto. Essa borboleta tá pronta, tá bom? Certo. Então, eu vou mostrar como que faz o corpinho dela. Adalho, eu vou explicar pra você como que é feita essa lateral. E daí nós vamos partir pouco pro exceço, tá bom? Combinado. Combinado. Combinado? Combinado. Quem tiver dúvida aí, pode mandando. Pode mandar. A Valdineide tá pedindo como faz a misturinha. Vai repetindo aí, Filó, pintando e repetindo. Tudo tinta novinha, gente. Tinta de tecido, acrilex. Você vai usar um branco, uma tinta branca. Um branco metálico. Um clareador em color. E duas tampinhas do aquarela azul, tá? Mistura bem. Misturou. Aí você vai pegar um desses potinhos vazios. Vai encher. E guarda o que sobrou, pra quando você precisar, já tá pronto. Tá bom? Perfeito, Filó. Obrigado. De nada. A Gorete Pereira tá dando boa noite. Boa noite, Gorete. Boa noite, Gorete. Boa noite. O Frei Março Monteiro também tá assistindo. Você sabe que o Frei acompanha todas as minhas lives? E ele faz as peças? O Frei? É, ele me mandou a foto que ele fez de uma raposa de feltro que a gente ensinou aqui na live. Olha. É talentoso, o Frei. Frei. Da onde ia fazer? Eu esqueci. Coloca aí, Frei. Manda aí, por favor. Eu quero ver o Frei fazendo essa tua pintura aí. Olha que bacana. Pronto. A Cristina Schmidt tá aqui, diz que adora... Filó, como que surgiu esse negócio do Ui? Ah... Você secou de novo. É outro segredo. É outro segredo. Então depois secou. Ei, ei. Você é um bavado, mas... Então deixa quieto. Deixa quieto. Três horas de live, não dá. Que isso? Você tá quieto? Sua mãe tá assistindo, Rogério? Tá assistindo. Minha mãe. Olha, cada uma que eu vou já ele me coloca, sabe? E assim mesmo eu amo essa pessoa, tá vendo? Agora ele quer que eu conte como é que surgiu o Ui, né? Eu conto se você quiser, eu conto. Tá, no final você conta, hein? No final você conta, aqui, ó. No final. Eu conto. Tá? Tá. No final. Ó, a borboleta, então quando ela vai secar um pouquinho, eu vou falar dessa lateral aqui, como que é feita. Tudo assim. Pra fazer esse recorte aqui, né? Não venho com a tinta direto. Então eu vou vir com o lápis, ó. Eu já tenho a prática. Daqui aqui deve ter uns 10 centímetros. Então eu vou no olho, ó. No olho outro, ó. Faço uma marcação aqui, faço a lápis e faço a lápis aqui, ó. Tá vendo? Tá. Pra mim unir essa a essa daqui, eu faço assim, Rogério, ó. Venho aqui, unir aqui, ó. Aí tem essa com essa pequena aqui, ó. Eu vou calcular também o meio, ó. É. Vamos focalizar tudo. Tem uma aqui e outra aqui pequena. Então eu venho aqui com o lápis. Tá bom. Marco o menino e venho com a curvinha. E venho com a curvinha, ó. Pra ficar um ponto, pra ficar bem simétrico, né, ó. E faço aqui. Tá dando pra ver? Perfeito. O lápis é bem pra lápis, né? Tá dando pra ver, Rogério? Perfeito. Ó, já vou fazer a outra, ó. Calculo o meio novamente. Olha. Aqui. Vou até dar um zoom. Quer que dê um zoom, Pamela? Ó lá, ó. Aí, ó. Um zoom, perfeito. Você vê que superprodução aqui? Gostou? É assim, ó. Nossa, é bem. Você tem categoria, Rogério. Gente, que dupla. Vou filmando aqui e você vai melhorando tudo que eu... Vai falando. Agora, ó. Eu vou fazer, então, como que fica a lateral, quer ver? Filó. Foi? Pera aí, nós precisamos dar um beijo. Mandar um beijo aqui, ó. Aparece aí, Filó, ó. Pra Aparecida Furtado. Ela é a mãe da Andréa Meire e da Acrilex. Um beijo pra você, Aparecida. Um beijo, Aparecida. Um beijo grande pra você. E a gente falando da Acrilex aqui, tá vendo? Tá. Olha aqui, ó. Acrilex toda. Acrilex aqui, tá que sente, ó. Mostra aí, mostra aí. A minha linha toda preparada com Acrilex, tá? Aêêêêê. É, é uma tinta pra cada ideia. Isso. Tá vendo? Aqui. Pronto. Boa. Bom. E agora, Filó? Agora, Rogério, eu fiz a lápis, não fiz? Então, eu vou ter que fazer aqui com a tinta. Não pode vir com a tinta direto. Porque se eu vir, não tem um ponto de referência, né? Aí não fica bom, Rogério. Então, ó. Com calma. Um pincel bem, que ele seja bem curtinho, ó. Tá vendo? Uhum. E com a cerda mais curta, fica melhor. Fica mais... Ele de pezinho, de pé. Ele de pé, olha. E não fazer isso aqui muito largo, que fica feio, tá? Não fica bonito. Pronto. A Valdineide diz que é sua fã. Começou a pintar quando te viu em um programa. E ela pintou pro neto. Hoje o neto dela tem seis anos. Olha! Nossa, eu recebi uma mensagem... Parabéns, velho. Eu fico muito feliz em saber que... Essa semana eu recebi uma mensagem de uma... Era em Minas Gerais. Ela disse que tava numa depressão muito profunda. E que viu eu pintando, que... De lá pra cá ela parou, ela saiu. Que hoje ela pinta, ela já vende. Eu falei, olha, é muito gratificante pra gente saber. Que o trabalho ajuda, né? Em todo sentido, né, Rogério? Verdade. A Lady Jane Gomes. Filó, manda beijos pro Pernambuco. Adoro fraldas. Nossa, um beijo. Beijo pra você, velho. Um beijo. Pernambuco todo, né? Nossa, um beijo. Jamiles Mendonça. Amo pintura. Sou de João Pessoa, na Paraíba. Nossa. Um beijo, um beijo pra você, velho. Beijo. Tá vendo, Rogério? Tá pronta, né? Aí toda ela vai ser feita assim, tá? Aí depois que eu fiz, que secou, que eu vou passar a termolina no direito e no avesso. Só que agora eu tenho que fazer aqui uma separação, dar uma luz nessa borboleta. Então ela já tá na hora de fazer essa... colocar essa luz nela. Quer ver que interessante que é? Pra ela não ficar, pra ela ficar mais... Parece que ela fica mais em relevo, né? Então eu venho aqui, ó. Tem um efeito mais 3D. Isso. Ó. Volto aqui. Ó. E aí eu não vou pôr antena nela, mancha nela, as pintinhas dela ainda, porque só depois que eu coloquei o estêncil que eu vou colocar. Tá. Então eu já tenho um rado adiantado pra colocar o estêncil, tá? Certo. Olha. Então vai ficar assim. Aí eu posso também jogar um pouquinho aqui, ó. Em cima. Tá. Pra dar uma suavizada, né? Isso. Um efeito de luz, né? É. Olha lá. O efeito de luz é sempre na mesma direção, né? É. É, bem lembrado, Pânia. Tá vindo de cima. Isso. Aqui também vem de cima, né? Isso. Exatamente. Não adianta pôr luz em tudo quanto é lugar. Não. Não, não é perigo. Bem lembrado. Agora nós vamos trabalhar um pouco com o estêncil. Espera aí. Deixa eu tirar as cintas daqui. E eu vou mostrar como que vai ser colocado. Certo. Olha lá, Filó. Filó frigo hoje com a gente ensinando borboleta pintura em fralda. Linda demais. Tá vendo como que fica, Rogério? É até bom. Interessante tirar, ó. Olha como fica. Se eu colocar a fralda direto na tábua, o que que vai acontecer? Quando eu puxar, aquilo vai aderir de uma certa maneira que vai entortar aquilo que eu pintei. Não é bom. Tem que ter o tecido embaixo. A fralda que gruda, né? Ela gruda, ela derre muito na cola. Perfeito. Aí, pra mim, colocar a fralda aqui, a outra água aqui, ah, mas dá pra colocar? Dá, quer ver como que dá? Olha, eu venho com o paninho, que eu limpo o pincel. Filó, a Rai Gomes, de Salvador, Bahia, tá mandando beijo. Um beijo. Pra Bahia. Eu tenho muitas seguidoras da Bahia. Um beijo pra você. Um sonho é conhecer a Bahia, né, vó? É um sonho. Conhecer a Bahia, a gente vai, que dá uma. Ó, já pensou fazer aula na Bahia? É, nossa. Eu tenho uma, Rogério, uma seguidora minha, que ela sempre me convida pra eu ir lá. Ela tá no meu WhatsApp, eu esqueci o nome dela agora. Ela fala que ela mora do lado dos meus amigos. Você tem noção? É mesmo? Eu venho do lado, ela fala, vem aqui que eu levo você. Agora, quem tá me assistindo, vai falar, que amigos é esse dela? Calma. Segura, filó, só no final, só no final, só no final. Eu convido com o segredo e conto quem é os amigos, tá? No final, nós vamos contar aqui qual que é o segredo da Filó Frito. Isso, exatamente. A Sheila Regina de Rio Preto, Minas Gerais, está assistindo a gente. A Tânia Almeida. A Filó é uma pessoa muito gentil e atenciosa, e é mesmo. Obrigada, obrigada. E agora, Filó? Tá pronto. Tá. Aí, pelo que vai colocar o estêncil, ó. Então, pode ver que tem. Ela sai daqui, elas tão voando. Ele é meio aleatório, ó. Certo. Então, eu vou pôr assim, ó. Aqui. Mais ou menos assim. Pronto. Como eu não quero que apareça esse corpo, eu vou colocar assim, ó. Pronto. Eu vou pegar um pituar, não um pituar, pra ver se é maior e eu. Preciso. E eu vou fazer mais... Mostra aí como que é o pituar. É. Vamos ver. Eu não sabia que ele chamava pituar. É. Pituar. Tá? Ele é mais durinho, né? É. Ele é próprio para estêncil, tá? Ah, legal. Ele não pode estar molhado, porque vai manchar a fralda. Tá bom? Então, como que eu faço? Eu vou pegar um pouco a tinta. Vou deixar o paninho aqui perto. Pego lá. Tiro um pouco. Ainda bato um pouquinho no paninho, porque senão vai ficar muito pesado. Eu quero que fique suave. Meio transparente, né? Bem levinho. Bem levinho que é. Ó. Só que agora ficou muito, né? Leve. Leve demais. É, ficou leve demais. Ótimo. Então, pego um pouquinho. E, ó. E venho puxando. Boa, filó. Tá vendo? Tá vendo? Já pode tirar. Ó. Olha lá. Aí eu quero umas borboletinhas voando, ó. Ah, eu quero ver a borboleta voar. Não. É assim que faz ela voar. Tem que voar. Tem que voar. Ó. Aqui. E é bom que ela fique clara, tá? Olha lá. Aí ela não tá boa ainda, ó. Eu quero mais uma aqui, assim. Ela vai sair aqui. A outra metade tá por baixo dessa. Eu venho. Coloco. E eu vou fazer assim, ó. 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 Tá vendo? Deixa eu ver se tem do lado aqui. Tem ainda. Aqui, gente, ó. É bem aleatório, tá? É, vai do gosto, né? Vai do gosto de cada um. Essa coisa de colocar ela pela metade, só uma parte. Só uma parte. Vai dando esse efeito de que tem várias, né? Que lindo, hein, Filó? É fácil de trabalhar com o estêncil, né? É fácil. É fácil. O estêncil é legal com várias peças, né? Ele dá uma... Dá pra... Se eu quiser jogar uma pequenininha, olha. Tipo assim, ela tá lá no fundo, né? Se eu quiser colocar aqui uma pequenininha, ó. Um outro estêncil menor. Eu posso fazer só aquela sombra, ó. Uma sombrinha, de nada. Olha lá. Tá vendo? Tá pronto. Agora, como que eu vou finalizar ela? Ela tem que ter antena. Ela tem que ter todas essas manchas dela aqui, que vai ficar muito bonita. E eu vou fazer assim, agora, ó. Antena com o pincelzinho zero, em pé. E eu vou pegar aqui, ó. Em cima dessa mesmo. Por isso que eu fiz, eu vou fazer depois do estêncil. Edilene Teutônio Filó, te amo! Nossa! Também! Eu amo vocês! Da onde você é, Edilene? Ela disse que tá com saudades do meu programa. Da onde ela é? É, da onde você é? Olha, a Ivanilda, ela quer saber quanto custa esses moldes. Depois a gente vai passar teus contatos, né, Filó? Isso. Aí o pessoal entra em contato pra saber sobre a misturinha, sobre as apostilas, sobre cursos, sobre fraldas. Fraldas da Kramer, que você vende diretamente, né? Isso. Fraldas prontas, você tá vendendo também? Oi? Fraldas prontas? Só tem uma encomenda, gente, pra partir de setembro. Não tem. Não cabe mais nada. Não cabe. Filó, depois vamos contar que você fez fralda pra um apresentador. Eu acho que é o apresentador mais famoso do Brasil, né? É, exatamente. Não, não é pra ele que você fez. É pro neto dele. Eu falei errado. Foi pro neto dele. Exatamente. Foi pro neto dele. E esse risco, até hoje, eu faço muito. É, meu. Você tem aí o risco pra mostrar depois? Tenho. Então, daqui a pouco você vai mostrar também. Daqui a pouco você vai mostrar o risco que você fez pro neto do apresentador mais famoso do Brasil. É? Não é o mais famoso? É o meu céu. E eu tenho uma surpresa pra você também ainda nessa live, Filó. Exatamente. É. E é uma coisa que a filha dele não ganhou mais aparecido, né? É. E eu tenho uma surpresa pra você no final dessa live. Eu tenho também. Você tem uma surpresa pra mim? Tenho. Tá bom? Nossa, a gente tem surpresas e revelações, gente. Que tudo. Ó, agora a gente vai fazer essas manchas da borboleta, tá vendo? Então é tudo aleatório, ó. Eu vou fazer aqui, assim, ó. Vou fazer aqui embaixo. A Vilma Cullulu tá assistindo a gente também. Manda um beijo pra ela, Filó. Da onde ela é? Vilma? Não colocou. Vilma Cullulu. Um beijo, Vilma. Um beijo, Vilma. Um beijo pra você. A Edilene, ela é de Campinas. Ela trabalha na feira de artesanato do Carmo. Já sei quem é ela. Já sei. Eu já fui levar a postilha pra ela pessoalmente. Eu, Edilene. Ela mora perto de mim, Rô. Ela mora perto de mim. Um beijo, Edilene. A Vanda Bezerra, ela diz que ama a gente. Ela é de Monte Alegre, Pará. Beijo. Um beijo pra você. Um beijo. Olha, então, ela é aleatória, tá vendo? Aliás, Filó, preciso agradecer a grande audiência, viu? Oi? Uma grande audiência. Muita gente assistindo a gente nesse momento. Muito obrigado. Muito obrigado, Rogério. Muito obrigado mesmo. Eu falo que todo esse carinho que eu recebo, só Deus propagar. E o carinho de vocês com o meu trabalho. Verdade, Filó. O carinho que você tem comigo. E o carinho que a gente tem pelo trabalho. E não tem essa coisa de não querer passar, né, Rogério? Verdade. Eu quero que elas aprendam mesmo, sabe? Eu também. Não tem essa coisa. Eu falo assim. Não tem quatro postos de gasolina, Rogério? Um em cada esquilo? Peraí, peraí, deixa eu mudar a câmera, porque pra mim, pra eu entender essa tua história. O que tem a ver o posto de gasolina, Filó? Me explica. Ó, não tem, assim, esquina, as ruas, um cruzamento, não tem? Ah. Assim, uma esquina, duas, três, quatro. Um cruzamento seria. Então, em cada esquina tem um posto de gasolina, só quatro, se for ver. Certo. E assim é amor, gente. Se tiver um de frente pro outro, você não tem que ter medo, né? Ah, você tá falando de contorrência, né? É, e tem espaço pra todo mundo. Tem espaço pra todo mundo. Tem espaço pra todo mundo. Verdade, Filó, verdade. É, eu acho que você não tem que se preocupar. Filó, eu vou cortar a câmera aqui de mim, que é impressionante. Eu mudo a câmera pra mim, cai a audiência. Então, vamos continuar com você. Eu sou muito feio, Filó. Vai, continua aí. Ai, meu Deus. Eu sou sincero, você sabe o que eu falo, Filó. Você sabe o que eu falo, né? Eu sou sincero, né? Você é, você é. Você é, gente. A banda do... Diga, Filó, diga. O Rogério é essa pessoa mesmo, gente. Verdadeiro, sincero. Eu tenho uma amizade com o Rogério de mais de dez anos. Verdade. A gente já viu muito, em muitos programas de televisão. Já cantei com ele. Receba as flores que eu lhe dou. Olha aqui, ó. Já dançamos, Filó. Olha, é mesmo. Nós já dançamos. Ó, Rô, tá pronta. Tá vendo? Tá. Aí, o que eu vou fazer? Ela vai precisar ter uma luz nessas manchinhas, ó. Então, eu vou por assim, ó. Aqui. Aí, um branquinho. Só um pouquinho. E... Bem leve, né? Bem leve, ó. Tá dando. Aqui. Tá dando pra ver, Filó. Ó. Tá vendo? Tá pronto. Nessa outra aqui, nós não vamos colocar extensão nela, porque já tá muito próximo aqui, então, eu não coloco. Eu só coloco na do meio. É, talvez o básiquinho, né? Aqui, acho que você colocou só um pedacinho, pouca coisa. É, coloquei só uma coisinha de mesmo, a metadinha. Então, aí, eu pego o estêncio menor, Rogério. Então, tem que ter uma harmonia, sabe? Pra não ficar numa coisa muito pesada, muito carregada. Né? Verdade. Então, eu vou fazer só essa ponta aqui. Quer ver? Eu vou falar um pouquinho da termolina. Como que passa a termolina. A Wanda Bezen, ela tá falando que eu sou lindo. Ganhei meu dia, Filó. Você ganhou, Rogério? Ganhei. Mas você é bonito, Rogério. Você é bonito por dentro e por fora. É por isso que você falou que você não tava enxergando bem no teu óculos, sexta-feira você vai no oftalmologista, né? Não, eu tô com a vista ruim mesmo, Rogério. Então, por isso que você tá falando, Juizinho. Deixa eu trocar o óculos mesmo. Já tá, já deu. Será que eu não sei o jogo também? Sei, sei. Vou trocar o óculos. Tem que ficar mais bonita. Vou trocar. Mais ainda, Filó? Oi? Mais ainda? É, Rogério. Quando nós colocar o segredo, nós vamos saber. Por que que eu tô punhada? Verdade. Verdade. Quando eu contar o segredo, você vai ver. Eu não sabia por que que eu tô tão bonita, não. Verdade. Aí, antena, sempre pincel em pé, ó. E eu volto aqui. Olha que traço, hein, Filó? Dá um close aí, Pamela. Dá um close aí, nossa diretora. Câmera 1. Close, close, close. A minha diretor daqui, ó, gente. Ó, ó, ó. Ó, ó, close. Olha que coisa mais linda. Close na beleza. Que cor é essa, Filó? Essa aqui é a uva. A uva? Ah, parece que tá mais escura. É, uva. É, eu vou chegar lá. Ah, é uva, amora, né? É, uva, amora e flor de malta. Tá. Peraí, Filó. Mas é forca e pouca, não. Põe pro lado. Aí, aí, aí. Aí, vamos. Aí. Olha só. Filó Frigo dando um show hoje aqui na live. Começando a semana muito bem. Essa semana vai bombar, hein? Vai, Rogério. Amanhã eu vou entrar, amanhã eu vou conversar com vocês, amanhã. Ô, Filó, a gente devia, a gente devia ter vindo de São João, Filó. Fantasiado de festa junina. Verdade, né, Rogério? Não é? Essa pandemia do caramba, eles queriam uma festa junina. É, mas nós vamos fazer. Ó, Ana Lúcia Filó quer saber qual tecido que vai por baixo e como ele é aplicado. Ah, é assim, você vai passar cola permanente na tábua e o tecido, você pode ser um tecido branco, de preferência branco, tá? Branco, creminho, esse que tá colocado, o bicho chama textolente, tá? É um tecido bem conta aí no mercado e não é assim que você pintou uma fralda, você vai trocar o tecido, não. Você pode pintar várias fraldas. Quando tiver toda tomada, você tira, joga fora, vai lá no tanque, põe a tábua, lá, lava com água, escova, assim, no tanque, deixa secar, cola, volta. Se não voltou, põe um pouquinho mais de cola, tecido e fralda em cima, tá bom? Boa! Maria Goretti, essa Filó é uma festa! Nossa, obrigado! Obrigado! Ô, Filó, conversar contigo espanta qualquer tristeza de quarentena, hein? Como é que é? Conversar contigo espanta qualquer tristeza de quarentena. Ah, sim! Com certeza, Rogério. Tem hora que nem parece que eu tô na quarentena. Isso que ela nem tá saindo, hein, gente? Eu não tô saindo, Rogério. Filó, olha aqui nos meus olhos, Filó, olha aqui nos meus olhos. Você não tá saindo mesmo, Filó? Não. Não. Nem pra namorar? Ah, não, ele veio aqui, não. Ele nem é aqui. A gente só sai pra buscar pão, né? Ai, ai, ai. Então tá bom, Filó, é isso aí. Não sai de casa, não, Filó. Não. Mas você sabe que você fica meio sem sair, Rogério? É, fica estranho. Fica. Porque você quer ver gente. Você quer conversar. Nossa, quer falar oi. Filó, outro dia eu fui no supermercado, atravessando, atravessei a rua, comecei a conversar com o poste, Filó. Eu não acredito que você fez isso. O nível que a pessoa chegou. Eu tô conversando com as minhas plantas aqui de casa, Filó. Não tô brincando. Tô falando sério. Eu acredito, Rogério. Entendeu? Eu saí na rua, sabe? Eu fui buscar um pão. Quando eu voltei, tinha uma japonesa na rua, na rua de cima da minha casa. Era mamífero? Ela falou assim, Filó? É. Mas, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu moro aqui. Ela falou assim, mas você não é aquela da televisão? Eu falei, bem, eu tenho que ter uma casa. Eu tô cheio pra casa e eu moro aqui nesse país. Tem que existir em algum lugar fora da televisão. Aí ela falou assim, eu falei assim, aí eu não acredito que eu tô encontrando você aqui na rua. Eu falei, ué, bem, eu faço tudo que vocês têm que fazer. Comprar pão também. Comprar pão no mercado. Falei, é tudo, tudo em casa, né, Filó? Aí ela falou assim, mas eu posso tirar uma foto? Aí eu tiro a máscara e tirar a foto. Ah, Filó, viu? Só você, Filó. Por isso que eu falo, vale a pena você sair um pouco de casa, né? Vale, vale. Amanhã eu vou fazer caminhada. Eu vou fazer um pouco de caminhada agora e vou de máscara mesmo. É isso aí. Tem que sair um pouco. Filó, no final eu tenho uma surpresa pra você, tá? Não vai embora não. Deixa eu falar. Maria Tereza, ela diz que tá adorando a live e as boboletas. Ela tá dando a sugestão pra eu fazer uma live com a minha avó, abordando e nos ensinando. Mas Maria Tereza, minha avó não ia conseguir participar. Primeiro que, acho que vocês não iam entender o que ela fala, porque ela é italiana. E segundo que ela tem 98 anos, então ela não consegue participar assim, ensinar. Quantos anos tem sua avó, amor? 98. Que beleza! Mãe da sua mãe. Mãe da minha mãe. Mãe da Tereza. É. Que beleza. Mas obrigado pelo carinho, viu, Maria Tereza? Obrigado. Olha, Rô, então a borboleta tá pronta. Aí elas vão perguntar como é que passa a termolina, né? Isso. A termolina, Rogério, é assim, ó. Eu vou pegar um pincel, bem esse pincel aqui, Pô. Esse. Esse. Ó. Então eu tenho que pegar um pincel largo, eu vou mostrar aqui, ó. Ele vai ficar metade pra dentro e metade pra fora, ó. Segura aí. Ou eu posso fazer assim, ou eu posso fazer assim. Aí é onde vai o quê, Filó? O barra, o fio? Recortar. Vai recortar ela. Tá. E recorta e ela vai ficar assim. Tá vendo? E aí quando eu vou cortar... É termolina leitosa, Filó? Termolina leitosa, da acrilé. Tá. Deixa eu mostrar aqui. Isso. Deu pra ver, né? Deu pra ser. Ó. Aí, eu tenho que passar uma quantidade, não muito assim, mas uma quantidade que depois vai ficar boa. Aqui eu não vou poder passar porque tá úmido, tá? Então eu vou ter que esperar secar. Só depois que secar. Tá. Meio que metade pra fora e metade pra dentro. É. Isso. E aí vai passar a termolina, ó. No direito e no avesso. Sempre na beiradinha da fralda. Certo. Passa no direito, aí recorta e depois passa no avesso. No avesso. Isso. Pronto. E o acabamento é feito só depois e tá toda recortada, já com a termolina pronta. Boa. É isso. Beleza? E assim já fica pronto. Fica pronto, Lu. Fica pronto. Ô, Filó. Foi. Aí, na foto, pronto, a gente vê uma fita e depois é só decoração, né? Isso, Rogério. É. Acabamento. Esse acabamento aqui, eu fiz uma raiva. Tá na minha página falando desse acabamento. Qual que é a tua página? Fala aí, Filó. Atene F no Afrigo, tá? Pera aí. Atene F no Afrigo. Esse acabamento tá na minha página, o vídeo. Tá bom? É porque é mais ou uma outra explicação. É, porque é mais ou uma outra explicação, Rogério. Ah, tá. É um tempo. Sim. É legal a gente falar. Tá aí na tela, ó. Ateliê Filó Frico. Tá certo, Pamela? Certinho. Você me arrasou. Isso. Arroba Filó Frico. É. Lá, cê tá fazendo, cês tão fazendo lives? Oi, Rô. Cês tão fazendo lives lá? Aham. Tem dia certo? Cada semana na semana. Que horas? Tem duas semanas de contato no live, tirando dúvidas, né? E tem dado resultado muito bom, porque elas fazem muita pergunta, depois a gente passa o contato nosso e sempre, sempre ajudando. Qual o horário, Filó? Oi? O horário. Até que horas? Sete horas. Sete horas. Geralmente é de sexta, né? Geralmente é de sexta. É de sexta. Às vezes, se não for na sexta, a gente muda, mas é pra ser na sexta, né? Na sexta-feira. Sim. Provavelmente, essa sexta-feira vai ter um. Que horas? Às dezenove horas. Dezenove horas. Ô, Filó, faz outro horário. Não faz o mesmo horário que o meu, não, Filó. Verdade. Que horário que é o seu? Sete horas. Toda noite também, né? Toda noite. Hoje a gente começou às sete. Quer? Começa às... Não, tô brincando, Filó. Pode fazer sexta e eu não faço daí. Aí eu não faço live, tá? Nós é assim, Filó. Nós se acerta desse jeito. Não é? É mesmo. Pronto. Eu não faço live pra o público assistir tudo você, tá bom? Tá bom. Beleza. Você só faz na sexta, então. Não faz outro dia, porque daí o povo vai lá assistir o horário. Tá bom. Beleza. Tá bom. Beleza. Tá bom? Fechado? Filó. Hã? A Maria Clara disse que perdeu, porque ela chegou agora, mas não tem problema. Daqui a pouquinho, essa live vai ficar disponível também no meu canal do YouTube, Rogério TV. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. E se você que tá assistindo a gente aqui e ainda não curtiu minha página, Filó, você já curtiu minha página? Pâmela já curtiu minha página? Com certeza. Com certeza. Curta aí minha página. Me ajuda aí, Brasil, pra eu crescer aí com a minha página, vai? Por favor. Vamos compartilhar, né? Pra que o conhecimento chegue cada vez pra mais pessoas, né? Exatamente, exatamente. Filó, vamos mostrar as apostilas, Filó? Filó, daqui a pouquinho você pega o projeto daquele apresentador famoso. Ah, é verdade, o projeto do apresentador. Ah, o apresentador famoso. Deixa eu ver se eu acho que é verdade. Mostra a apostila antes, vai, Filó. Ó, essa aqui é a apostila volume 15, tá? Como é que faz pra pedir? Eu tenho a 1, a 2, a 3, a 6, a 4. Folê aí, Filó. Ah, vou olhar, vou olhar. Essa borboleta tá na apostila 3, mas vai virar um projeto, tá? Tá. Mas como que as pessoas compram? É só entrar em contato pelo nosso WhatsApp, 19... Peraí, 19... Ah... Pâmela. 9, 9, 6, 3, 1, certinho. Certinho. Olha como nós estamos chiques, Filó. Aparece até na tela pelo WhatsApp. Não, depois ela vai ver que aparece tudo embaixo, escrito assim, certinho. Olha eu aqui, Rua, na festa de 60 anos, olha. Você perdeu, você perdeu. Perdi mesmo, Filó. Perdeu. Essa daqui é uma foto que eu acho que eu tava no programa com você, ó. Deixa eu ver. Que era lá. É verdade. É um cenário... A Pâmela falou uma coisa uma vez, e é verdade. Você já viu alguma foto minha que eu não tô dando risada? Não. Aliás, eu nunca te vi sem rir, Filó. Não. Nem eu vivo, quem dirá na foto. É. Eu tô sempre rindo. Mesmo que eu esteja triste por dentro, mas eu tô feliz. É isso aí, Filó. Eu falo assim, eu sou assim. Então aqui é a apresentação, né? Da apostila. Aí, a fralda, tá? Falando tudo sobre a marca. Sobre a marca, tá? Certo. Aí depois aqui eu vou falando, ó. Dos primeiros passos. Passando o risco. Preparo da tábua. A misturinha. Ô, Filó, mas se você ficar mostrando tudo aí, não vou precisar mais comprar. Vou ler a mais rápido, Filó. Ah, mas não vai, tá. Ah, só, ó, assim. Tá, então eu vou... Isso mesmo, não. Não, só a mesma. Aí, ó. Olha lá. Tem o risco. Pode entrar em contato no 19-996-314602. Também pra comprar as fraldas, né, Filó? Mostra a caixinha das fraldas aí. A fralda, a misturinha. Mostra. Isso, a misturinha, projeto. Nós temos os projetos. Agora eu vou mostrar o projeto daquele... Fala aí, Filó. Fala aí de quem que é o... Apresentador do Armoso. Pode contar quem é o apresentador, Filó. Conta aí quem é o apresentador. Silvio Santos, tá? Uau! Você não é fracalão, hein, mulher? Eu fiz fralda pro neto do Silvio Santos. Eu vou pegar o projeto. Conta pra mim. Conta pra mim, ó, mostra. Mostra as peças aí. Mostra as peças. O que é esse roupão aí lindo? Deixa eu ver esse roupão. Roupãozinho, coisa mais fofa. Olha aí, isso aqui é a touquinha, ó. Já vem pronto? Aqui é a touquinha. Vem de pronto, vem de sem pintar e pintadinho. Tem o projetinho também do roupão. Com molde pra fazer. Fica um chuchuzinho, coisa mais linda. Que lindo. Gostei. Tem um joguinho. Achou? Achou. Achou. Volte. Viste. Vamos tirar com o zoom aqui, ó. Essa peça não dá nem tempo de fazer pra... Não. Não fica de amostra. Ela não fica de amostra. Olha que linda. É uma peça assim. É um carro chefe. Você fez pro filho da Patrícia Bravanel, foi isso? Isso. Pro filho da Patrícia Bravanel. Pro Pedro. Olha só. Que deve estar já, o quê? Com seis, sete anos, acho. Não sei direito. Já tá grande. Já tá grande. Você fez todo o jogo. Todo o jogo. Todo o jogo. Eu sou amiga da Flor, aquela que hoje é do SBT, né? E aí, na Flor, encomendou o kit inteiro. Então, depois, torci. Que demais, hein, Filó? Olha só que isso aqui, gente. Na mão, ainda mais se usa, né? Não tem, não tem nada. Eles não ganharam nada parecido com isso, né? Com certeza. Então, a gente vai ficar sem saber do seu trabalho. Meu trabalho já foi pra Alemanha, já foi na Itália. Que chique, Filó, você merece. Mas, Filó, você merece porque você é muito talentosa, você é muito guerreira, você não desiste, você nunca tá desanimada, você nunca reclama, você sempre tá com essa energia autoastrada, por isso que eu sempre quero tá perto de você, porque faz um bem danado essa nossa amizade. Que lindo, lindo. Obrigada, Rosane. Você mora no meu coração, você sabe disso. Oi? Você mora no meu coração, porque sempre que eu precisei de você, você esteve lá nos eventos, nos programas de televisão, você nunca recusou um convite. Não. Porque a gente fica sabendo quem não quer ir, quem vai, quem faz um esforço pra ir. Quando a pessoa quer ir, ela vai, né? Ela vai. Então, Filó, eu sou muito grato a você. Obrigada. E eu também, Rogério. Também. Sou muito grato a você também. Porque quando eu ia lá fazer o programa com você, lá naquele outro estúdio, era na Vila Prudente, lembra? Lembro. Eu pegava... O Arte Brasil. O Arte Brasil. Hã? O Arte Brasil. O Arte Brasil. Exatamente. Então, eu pegava dois cometa, dois metrôs. Eu ainda pegava um táxi pra chegar no estúdio. Uma amiga uma vez brincou comigo. Você é corajosa. Aí, eu não sei se eu devo falar ou não o que eu disse pra ela. Fala. Fala. Pode falar. Pode. Eu falei, mamãe, pra você fazer o que a gente faz, ou você tem um tesão, ou você não tem. Antes, você tem que ter um amor e tem que ter tesão pelo trabalho que você faz. Tesão é um bom sentido, gente. O amor, aquela garra, aquela coisa, viu? Eu vou... Satisfação, empolgação. Satisfação. Uma vez, eu nunca esqueço, Rogério, nesse estúdio aí, eu fui meio, sabe? Duas pessoas, eu não lembro direito quem é. Eram duas mulheres. Tipo assim, debocharam-me. Porque eu cheguei embaixo de uma chuva e eu ia com uma roupa, depois eu levava uma roupa pra se trocar. Então, eu cheguei com o pé meio molhado. Eu lembro que a blusa tava meio úmida. Chegou tudo estrupinho. Só porque tá na televisão, né? Não é glamour, não. Não, não é não, gente.